Já falei, não dá pra esquecer o rosto daquela mulher. Ela parecia um anjo, mas era o diabo em pessoa. Pois então, olha esse retrato. De onde é que saiu isso, mãe? Foi de ser o que achou. Tava na mão de um fotógrafo amigo dele. Ele trabalhava no diário de notícias. Fez essa foto no dia em que a Lindalva sumiu. É ela, mãe. É a Lindalva. É ela, mãe. Eu lembro exatamente a roupinha que ela tava usando. Esse coerinho. Esse coerinho. Todo cheio de florzinha, não é ele? Exatamente, mãe. E essa mulher? Essa mulher é a Lourdes, a tal de Lourdes, aquela que roubou a minha irmã. Não sei. Quer dizer que toda essa história que você me contou... É isso mesmo. Eu tô apaixonada por você desde a primeira vez que eu te vi. No dia do meu casamento com o meu André. Você tava em São Paulo fazendo um curso de vinhos. Mas eu chego na hora da festa, hein? Ai, quando eu te olhei... Ai, eu tive a certeza que eu tinha feito a maior burrice da minha vida. Eu tinha me casado com o irmão errado. Você é minha cunhada. Você não tem o direito de falar assim. Ai, quando a gente tá juntando com você, eu tiro os olhos de você. Eu passo o dia inteiro pensando em você. Eu fico à noite... Sonhando que eu tô nos seus braços. Eu daria a minha vida se eu tivesse... Chega, Nalva! Não fala nada! Você nunca mais repete uma loucura dessas. Tá bom? Eu não ia falar nada. Mas você insistiu. Porque eu não tinha a menor ideia que ia ouvir isso. E agora? E agora que você já sabe? Como é que a gente fica? A gente? Isso mesmo. Não se faça de som. Você pode até não ter percebido o meu interesse. Mas e agora? E agora? Vai me dizer que você vai ficar indiferente, vai? Você perdeu completamente o juízo. Tá com medo? Tá com medo do que pode sentir se me tocar? Se me sentir assim... Eu vou te juntar. Para com isso, Nalva! Você é uma mulher casada. É com meu irmão. Eu sou seu cunhado. Você é um homem. Eu sou a mulher que te amo. Para com isso! Pelo amor de Deus! Para com essa loucura! Fala desse jeito comigo! Mas é isso que você merece ouvir! Você tem que tirar essas ideias malucas da tua cabeça! Pois já não basta a história do Venâncio com a Leila! Você quer provocar mais um drama na nossa família? Mas eu entendi tão bem, Leila. Tão bem, Vila. Mas não espere que me comporte igual ao Venâncio! Me esquece! E trate de ficar em paz com o Leandro. Porque ele é teu marido. É o homem que te ama. E é o homem que te deseja. Como é que pode? Você achar que eu ia fazer um troço desse com o meu próprio irmão? Olha pra mim, Nalva. Olha! Pra mim. Faz de conta... Que eu não ouvi nada. E eu vou esquecer tudo que você falou pra mim. Cunha, cunhada. Onde é que tu vai desse jeito? Eu não posso falar, Renaninho. Para, me... Espera aí. Só me conta o que houve. Não vai dizer que aconteceu outra parada sinistra. Aí, Viriato. O que tá rolando, bro? A Nalva passou de um jeito... Não tá rolando nada, Plínio. Eu tive uma conversa muito séria com a Nalva. Sobre o quê? Não, você esquece que você viu. Ah, não. Não vai me dizer que tu tentou agarrar a cunhadinha. Você perdeu o juízo, rapaz. Ficou maluco. Isso é coisa que se diga. Nem de brincadeira. Mas como é que eu vou descobrir? Não sei, brother. Sei lá. Mas aí, cai entre nós, cara. Essa cunhadinha. Essa cunhadinha rock'n'roll, velho. Olha o respeito, rapaz. Se o Leandro escuta uma coisa dessa, você guarda esses comentários pra você. Cara, tô brincando, bro. Pois não repita isso nem de brincadeira. Já não basta a confusão que tá na nossa família. Tá bom, Viriato. Tá bom. Não tá mais aqui quem falou. Fala, chega de ser o caçulinha da mamãe. Tá na hora de você crescer e criar juízo. E para de pensar só em mulher e toma um rumo na tua vida. E para de pensar só em mulher e toma um rumo na tua vida. Música E para... A CIDADE NO BRASIL